Mais forte Mais forte Depois a saída é rápida Ameaça? Então o capricho Tem esse detalhe Volta Tem que botar uma parada lá Um, dois e para Espera pra cair É como se eu tivesse duas caras aqui e você vai cair Espera aí você cair Tá bom? Vamos lá Vai Vamos lá Tudo bem? Vamos lá Vamos lá Para de acertar Vem 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 Vem